A cada poucos segundos, alguém precisa de tempo para voltar para casa, para realizar sonhos, para cuidar da família. Em questão de minutos, você pode dar essa chance a quem precisa. Como foi para Vitória, que precisou de sangue dias após o nascimento da sua filha. As doações permitiram que ela continuasse ao lado da família. O Emoçu está agendando horário e reforçando os cuidados durante a pandemia. Doe regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul.